Um novo poço no campo de Libra confirma a presença de óleo de boa qualidade em reservatórios de ótima produtividade. O poço na área do pré-sal na Bacia de Santos encontrou a maior coluna de óleo já descoberta em Libra, medindo 301 metros de espessura. Os dados coletados confirmaram que as características dos reservatórios e a qualidade do óleo são semelhantes aos demais poços da área.